Salve, salve, tropica aqui, tá falando o Santos, rapaziada Venho aqui chamar vocês para passar no meu canal secundário Tá aí na descrição, mano, o primeiro link Lá vai tá tendo gameplays de jogos variados, rapaziada Então, mano, confere lá, dá uma chance lá no canal, fechou, rapaziada Primeiro link aí na descrição Vai lá, mano, no meu último vídeo Dê a sugestão de jogo e é nóis, rapaziada Fica com o vídeo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.